MENINO DEUS MENINO DEUS Quando tua luz se acenda A minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá Mais futuro do que jamais houve Mas houve a nossa harmonia A eletricidade ligada no dia Em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus Quando a flor do teu sexo Abrir as pétalas para o universo Então por um lapso se encontra no anexo Ligando os breus Dando sentido aos mundos E aos corações sentimentos profundos De eterna alegria no dia MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS No dia do MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS Quando tua luz se acenda MENINO DEUS 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 MENINO DEUS